A Noite Convida Querer-te locá-la, saber tentá-la, contar as histórias de como ver, hesitar, hesitar, não, não consigo evitar, hesitar, hesitar, não, não consigo evitar, evitar. Hesitar Hesitar, hesitar, não, não consigo evitar, evitar, hesitar. Não, não consigo evitar, evitar, hesitar. E eu, a fera, incapaz de melhor, hesitar, hesitar. Não, não consigo evitar, evitar, evitar. Não, não consigo evitar. Hesitar, hesitar, não, não consigo evitar. Hesitar, hesitar, não, não consigo evitar. Hesitar, 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 não, não consigo evitar. Hesitar, hesitar, não consigo evitar. Hesitar, hesitar, não consigo evitar. Hesitar, não consigo evitar. Hesitar, não consigo evitar. Hesitar, não consigo evitar. Hesitar, não consigo evitar.